Sr. Musashi Miyamoto, me diga o que está planejando fazer. Bom, eu vou caçar alguns demônios. O conteúdo é usado para lidar com seres perigosos que não são humanos. Ela é a manopla lendária, que sela o poder dos ogros. É a manopla unir. Fique tranquila. Eu não vou deixar encostar em um dedo. Era só dar um passo para fora do rumo que eu estava tomando na minha vida. E olhe como a vida ficou muito mais interessante. Vou mandar vocês diretamente para o inferno de novo. Prepare-se. Musashi. Machu's Gepa. Torni-se um homem. load. Det finale. A CIDADE NO BRASIL